O Lula foi para o Twitter para discutir horário de verão. Qual que é a importância disso, Constantino? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos da audiência. Pois é, né? A gente... Bom, a gente é muita gente, mas alguns, né, tucanos e bobocas do mercado esperavam Meirelles, Armínio Fraga. Aí vem Boulos, Haddad, né, que confessa que nada sabe de economia, cursou só dois meses e colava do Alexandre Schwarzman, para quem quer ver o vídeo, eu resgatei no meu Twitter, né, ele confessando isso. E é prêmio de consolação para todos os derrotados, né, nessa divisão do Butim, porque é disso que se trata o PT. E a grande questão, né, volta ou não volta o horário de verão, né? Então, volta a corrupção, volta as negociatas, volta tudo o que o PT representa, mas vamos parar o país para debater se volta ou não o horário de verão. Paulo, tudo isso é muito lamentável, mas previsível. Eu vou ser aquela mosca na sopa dos... Que bancaram ali os alienados, né, gente que fingiu acreditar no Lula moderado, no Lula como alguém para salvar a democracia do Brasil, que corria enorme perigo com Jair Bolsonaro, né, e que de alguma forma tinha expectativas ali de um governo tucano, né? Eu vou ser a mosca na sopa, eu tenho alguma memória, a gente tem internet, eu não devo nada a ninguém dessa patotinha aí do clubinho da Patota Azul, então eu vou aqui ficar assim, apontando o dedo e lembrando, vocês pediram isso, né? O filho é de vocês, quem pariu, o Matheus que embalha. Então, de novo, né, MDB, que é o que é, já colou, né, no governo, é todo mundo que está querendo de alguma forma se apropriar de NACUS do Estado, da forma mais ultrapassada, antirrepublicana e podre que sempre existiu no Brasil, está já circundando ali que nem mosca, né, o PT, e agora o debate todo é a enquete sobre o horário de verão. Então, realmente, o Brasil não tem outros problemas na lista de hierarquia.